Olá a todos do YouTube, eu estou aqui na frente desse Marco Polo Torino montado no chassi Mercedes-Benz. Mas eu estou aqui hoje só para dizer para todos que eu estou aí postando a cada dia, quando eu tenho um tempo aqui, 10 páginas por vídeo do manual de codificação de falhas dos veículos Mercedes-Benz, caminhão, ônibus e carreta, Euro 5. Então, na sequência vamos para o vídeo. Fiquem todos atentos que o manual tem 210 páginas, mas como eu falei, a cada vídeo serão postadas 10 páginas. Então, vamos para o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí